O blog Olitoque 2020 e Geografia Olímpica, vamos falar sobre esse outro livro dos Jogos Olímpicos de 1952, de Olympische Spiele, 1952, Oficial e Standardwerk des National Olympiques Comitês, Sonderer Europäischer Buchklub, Stuttgart, Zurich, Salzburg, mais um livro alemão, os Augsburg, Zurich, não, mais um livro alemão, suíço e austríaco, um conjunto entre esses comitês de língua alemã. Aqui o início, esse livro tem muitos textos, muitas fotos sem legenda, mais texto, 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 Aqui o pavo acendendo a pira olímpica, aqui falando da cerimônia de abertura, aqui a largada de uma prova de corrida, aqui a premiação, uma atleta do público para a premiação, mais fotos, um norte-americano, possivelmente uma indiana, é meio ruim de virar isso aqui, George Roden, uma competidora medalhista, aqui mais personagens dos jogos, aqui o Andrew Stamfield, campeão da prova de 200 metros, final dos 100 metros, a vitória do Lindy Remigino sobre o Herbert McKinley, final dos 400 metros, Herbert McKinley perdendo para o George Roden, aqui um atleta soviético vencendo uma classificatória de 100 metros, prova de 800 metros, Malvin Whitfield à frente do Arthur Wintch, da Jamaica, mais textos, aqui a prova de 1.500 metros, do Joseph Bartle, de Luxemburgo, que conquistou a medalha de ouro, depois ele chorou, emocionado pela conquista, prova de 5.000 metros, Chad, Zatopec e Mimun, que fizeram o pódio, aqui a clássica foto dos três, a queda do britânico Chataway, o Chad da Alemanha e o Zatopec, Zatopec venceu 5.000, 10.000 e a maratona nesses jogos, aqui prova com barreira, Erson Dillard, vencendo 110 com barreira, e aqui um competidor na prova de 400 com barreira, não é o Charles Moore, que foi o campeão da prova, revezamento, a troca, 3.000 com obstáculos, obstáculos, a prova de maratona, aqui o salto em altura, não é o Walter Davis, que foi o campeão da prova, mais provas de salto em altura, um soviético realizando salto em altura, prova de salto com vara, mas tudo, aqui o Robert Richards, que foi o campeão da prova de salto com vara, obteve a medalha de ouro e foi campeão também nos jogos de 1956, foi bronze em 1948, firmais competidores no salto com vara, aqui o Robert Richards, de novo, super campeão do salto com vara, um dos maiores da história olímpica, ele era um pastor, então eles falam reverendo Richards, aqui mais uma vez, o Robert Richards, campeão, e agradecendo a Deus aí a conquista da sua medalha de ouro. O Gordini, medalha de prata no salto em distância, aqui um alemão, rezando salto em distância, o Andruzenko, da União Soviética também, não foi medalhista, aqui possivelmente Milton Campbell, que era do Decathlon, aqui o William Miller, medalha de prata no lançamento do Dard, Carlos Torch, medalha de prata também no lançamento do martelo alemão, aqui o Tosi, da Itália, que ganhou medalha nos jogos de 1948, aqui não ganhou medalha, o arremesso de peso, Rupert, dos Estados Unidos, que obteve medalha, não sei se prata ou bronze, creio que foi medalha de prata, Robert Matthias, campeão do Decathlon, que o grande Edmar Ferreira da Silva, brasileiro, campeão do salto triplo, superou o antigo recorde mundial quatro vezes na sua final, constantemente homenageado na Finlândia, provas femininas, Marjorie Jackson, vencendo a prova dos 100 metros, atleta fenomenal da Austrália, que infelizmente deixou o bastão cair no revezamento, não conseguiu ganhar a medalha de ouro no revezamento, prova com barreira, Zander, aliás, a Gulubshnaya da União Soviética e a Zander da Alemanha, que chegaram ao pódio junto com a Shirley Strickland-Hunt, da Austrália, aqui uma prova de revezamento, aqui o momento da queda do bastão, a Austrália principal candidata à medalha de ouro, com Marjorie Gestring e Wilson Kripps, a Shirley Strickland, acabaram derrubando o bastão na passagem, e acabou comprometendo a vitória da Austrália, Jackson ainda pegou o bastão e chegou na quinta colocação, seria mais uma medalha de ouro para a Austrália, e no fracasso da Austrália, vocês veem aí o final da prova, as soviéticas, as norte-americanas e as alemãs, a medalha de ouro acabou ficando com as norte-americanas, que depois, brincaram de roda para comemorar a vitória, aqui a premiação, a prova de arremesso de peso, a Marianne Veller, uma representante da Tchecoslováquia, aqui a Stair Brand, da África do Sul, que conquistou a medalha de ouro no salto em altura, uma competidora no salto em distância, uma competidora americana também, a Mabel Laudry, no salto em distância, não ganharam medalha, a campeã do dardo, Dana Zatopikova, a esposa do grande fundista, Emilsa Topec, vencedor de 5 mil, 10 mil da maratona nesses Jogos Olímpicos, a lançadora de disco da antiga União Soviética, Elisaveta Bagriantzeva lançando o disco, olha como o disco sai da mão dela, sai direitinho da mão dela, aqui a estátua do Pavo Nunes, mais textos aqui, vários textos, resultados, estatísticas, e tudo mais desses Jogos, que já entramos nas provas de saltos ornamentais, Kawamoto dos Estados Unidos, ganhadora de medalha nos 400 metros, esse aqui é um Mexicóvio, um soviético que não ganhou nada, aqui outro norte-americano, agora dos 100 metros também, não ganhou nada, não obteve medalha, aqui, a prova do nado de peito, o Klein, aliás, aqui é o Davis, não, aqui é o Klein, Klein na frente do Stasford, dos Estados Unidos, Stasford, e aqui o Klein e o Davis, o Davis acabou conquistando a medalha de ouro, eles realizavam a abraçada do nado de peito, na verdade, eles começaram a executar a abraçada do nado borboleta, aqui o Davis, aqui o Davis, campeão da prova dos 200 peito, e aqui o Klein, da Alemanha, que ficou com a medalha de prata, aqui os aleatorcidas, os alemães, vibrando, tentando dar um incentivo aos seus competidores, mais provas de natação, aqui o Klein, o pódio, o norte-americano de Stasford, o Brian, o Davis, o John Davis, da Austrália, o Alemão Klein, com sua medalha, medalha de bronze, aqui o Clark Schools, dos Estados Unidos, campeão dos 100 livros, e aqui Jean Boatou, da França, que venceu a prova de 400 metros na do livro, Clark Schools, aí, Clark Schools, vencedor da prova dos 100 metros na do livro, queria pegar o... pronto, aqui, ficou melhor, o Clark Schools, vencedor da prova dos 100 metros na do livro, outro soviético, o Meshkov, não sei porque ele sai tanto nas fotos, não ganhou nada, aqui o Hashizumi, do Japão, foi medalha de prata, nos 1500 metros, Davis, da Austrália, disputa dos 1500 metros na do livro, vencida pelo Ford Conno, dos Estados Unidos, aqui o francês Jean Boatou, campeão dos 400 metros, Eva Sheckley, da Hungria, vencedora também dos 200 peitos, aqui realizando a abraçada do borboleta, mais textos, mais textos, e agora nós já entramos nos saltos ornamentais, os concorrentes que não são assim, de tanta expressão, a prova de plataforma, o trampolim, o David Browning, que foi o medalhista de ouro aqui no trampolim, realizando seu salto, o Robert Clutchworth, que depois foi campeão nos jogos de 56, e o Samuel Lee, realizando o salto da plataforma, aqui o mergulho da McCormick, dos Estados Unidos, ganhador de quatro medalhas de julho, em saltos ornamentais de 52 e 56, as competições de polo aquático, domínio da Hungria, a Hungria conquistou a medalha de ouro, mais um salto da Patricia McCormick, dos Estados Unidos, e outro, mais um, uma apresentação de saltos ornamentais, mais textos, e agora aqui, aqui já, as competições de ginástica, na ginástica, domínio dos atletas da União Soviética, aqui o Japão, iniciando sua, sua jornada na ginástica olímpica, estabelecendo sua tradição na ginástica artística, mais um competidor japonês, não legendado, e tem um competidor da Alemanha, aqui o Dmitry Leonkin, da União Soviética, realizando o salto sobre o cavalo, mais um atleta realizando o salto, Heike Savolainen, da Finlândia, o veteraníssimo Savolainen, participou de várias Olimpíadas, ele foi campeão no cavalo com alças em 1948, Hans Oyster, nas argolas da Suíça, Oyster, nesses jogos, foi o campeão das barras paralelas, aqui mostrado, nas argolas, domínio dos atletas, da União Soviética, na ginástica masculina, aqui um competidor, possivelmente da Índia, Helmut Bantz, da Alemanha, que foi campeão no salto, nos jogos olímpicos de 1956, aqui executando na barra fixa, e aqui o resultado, da prova de barra fixa, medalha de ouro, Jaak Gunther, da Suíça, prata, Alfred Schwarzman, da Alemanha, junto com o Josef Stauder, também suíço, nenhum soviético nesse pódio, curioso notar, que o Schwarzman, foi medalhista olímpico, nos jogos de 1936, lá na Olimpíada da Alemanha nazista, o Schwarzman, depois de 16 anos, chegou mais uma vez ao pódio, um atleta fenomenal, da antiga Alemanha, e os suíços aí, com o Gunther Hart, na primeira colocação, e Stauder, na posição de medalha de prata, nas competições femininas, não há legenda nessas atletas, não colocaram legenda, indicando que atleta seria, também não dá, assim, para reconhecer, num primeiro momento, teria que fazer uma pesquisa, para ver que ginastas são, e o curioso notar, que a ginástica de grupo, já falavam que era, aparelhos portáteis, na verdade, hoje é a famosa ginástica rítmica, você vê o arco, a corda, e o desempenho dessas ginastas, uma prova disputada só, entre as mulheres, mais um pouco de texto, e resumo estatística, aqui a Vila Olímpica, um pouco da Vila Olímpica, inclusive os soviéticos, fizeram uma vila, os países socialistas, ficaram num local separado, não quiseram ficar na Vila Olímpica, aqui um lance do jogo, Brasil e Alemanha, 4x2 para a Alemanha, mais uma partida de futebol, Alemanha e Suécia, a Suécia acabou ficando com a medalha de bronze, prova de ciclismo, a estrada, é Ed Ziegler, da Alemanha, medalhista na prova de estrada, o Enzo Sacchi da Itália, número 85, ali ó, conquistou, a medalha de ouro na prova de velocidade, aqui a largada na prova de estrada, mais umas partes de texto aqui dos jogos, as competições de boxe, e não há legenda, nessas provas de boxe, o alemão Basel, ganhador da medalha de prata, perdeu para o Nathan Brooks, dos Estados Unidos, aqui a luta livre, o Lesterby da Suécia, sendo erguido pelo Shohashi Ishii, do Japão, conquistou a medalha de ouro, outra luta, Smith dos Estados Unidos de branco, contra o Mojhatabavi, do Irã, e mais uma disputa aqui, entre Suécia e Finlândia, essa foto aqui, o grande Arsene Mekokshvili, da União Soviética, campeão na luta livre, aos 40 anos de idade, aliás, Mekokshvili, disputaria os jogos de 1956, mas em virtude da idade, de 44 anos, acabou sendo preterido, e no final, o atleta representante da União Soviética, nem medalha pegou nesses jogos, mas aqui em 1952, aos 40 anos de idade, Arsene Mekokshvili, da União Soviética, sagrou-se campeão olímpico, John Davis, que havia sido campeão do levantamento de peso em 1948, confirmando o título em 1952, categoria mais pesada, aqui o representante da Coreia, Kim, medalha de bronze, divisão mais leve, e Grigori Novak, da União Soviética, conquistando a medalha de prata na categoria até 90 quilos, aqui o pódio, John Davis no pódio, o norte-americano do lado, Brad Ford, e o argentino Selvete, ganhador da medalha de bronze. O Selvete, em 1956, ergueu o mesmo peso do medalhista de ouro. As provas de remo, aqui a canoagem, o Rausche, Rausfort da Dinamarca, campeões na canoa dupla, Yuri Chukalov, da União Soviética, vencedor do skiff individual, a equipe de oito dos Estados Unidos, campeã olímpica, dois cem e dois com, barcos da Alemanha, Mervyn Woods, da Austrália, prata no skiff individual, e aqui uma canoísta da prova feminina, e os alemães medalhistas em dois com. Então, mais medalhistas. Aqui vai mais textos, as provas de vela, o domínio dos Estados Unidos, aqui o hipismo, aqui a prova de cross country, que é a prova de três dias, que inclui cross country, salto e adestramento, elege o cavaleiro mais completo. Henry Santisir, da Suécia, campeão do adestramento, Fritz Stiedemann, da Alemanha, ganhador de medalha na prova de salto, e aqui a Liz Hartl, da Dinamarca, medalhista na prova de adestramento. A Liz Hartl, ela tinha um problema, uma deficiência, que ela era colocada no cavalo, tinha que ser alçada ao cavalo para conseguir subir no cavalo. Bilsing, da Alemanha, ganhou medalha na prova do concurso completo, medalha de bronze, aqui a premiação do concurso completo, vitória da Suécia, se não me engano, e aqui a premiação do Henry Santisir, vencedor da prova de adestramento, com a Liz Hartl ao seu lado. aqui na Marquesa Liz Hartl. Prova de hockey, sobre a grama, aí o destaque para os indianos, medalha de ouro para a Índia, pentacampeonato da Índia no hockey, as competições de esgrima, que nenhum atleta nomeado, nenhum grande atleta. Willett Banner, dos Estados Unidos, campeão da pistola livre, no tiro ao alvo, única medalha de ouro dos Estados Unidos no tiro nos jogos, aqui os soviéticos na prova de pistola, e aqui o basquetebol, a disputa entre União Soviética e Uruguai. Uruguai tinha um jogo muito agressivo, e vários jogadores tiveram que abandonar a partida em virtude de lesões. um pouco mais de texto, aqui os jogos de inverno, a Alemanha, que venceu a prova no Ostler e Niebuhr, Niebuhr e Ostler, venceram a prova de 2, no Trenó. aí as competições de Trenó eram abertas, tanto o Trenó quanto a pista eram abertas, hoje eles são fechados. Aqui mais uma prova do Trenó, aqui o Esquialpino, domínio da... norte-americana, Suez, o Christian Pravida, da Áustria, aqui Zenger, também da Áustria, nono colocado, os jogos foram em Oslo. Aqui uma norueguesa, também não ganhou medalha. Olha que esse pódio maravilhoso aqui, esse pódio aqui é a vitória da Trude Joachim Beiser, da Áustria, aqui a foto dela, conquistou a medalha de ouro na prova do Downhill. Mais um pouco de... aqui onde foi disputada a prova de salto, a rampa de salto, os jogos de inverno, Bjorn Holm, da Suécia, e vai fechando o livro, o Eero Kolehrmainen, herói da Finlândia, na prova de 50 km do revezamento, a Finlândia conquistou a medalha de ouro no esqui de fundo, prova de patinação de velocidade, domínio da Noruega, aqui, patinadores da Finlândia, nessa página, e aqui o norueguês roda de as, mas o grande destaque foi o Realmar Andersen, que venceu as provas de 1.500, 5.000 e 10.000 metros, aqui o hockey, que foi dominado pelo Canadá, aqui os jogadores da Alemanha, aqui Tchecoslováquia e Alemanha, Tchecoslováquia ganhou de 6 a 1, Tchecoslováquia é uma força do... tem até um inseto dentro do... um fóssil dentro do livro. Janet Altweck, do Reino Unido, na prova de patinação artística, conquistou a medalha de ouro, Richard Button, Dick Button, dos Estados Unidos, campeão na prova masculina, aqui a Ria e o Paul Falk, campeões na prova de duplas, duplas mistas, aqui o pódium, os húngaros do lado dos alemães, a Falk, a Ria e o Paul Falk, mais um pouquinho de textos, o encerramento dos jogos de Oslo, e aqui o final do livro, um bom livro dos jogos de 52, não dos melhores, mas documentação razoável, dos eventos. Espero que tenham gostado.